Na paz a todos vocês, espero que todos sejam bem Hoje vamos iniciar um daily vlog, vou mostrar o meu dia, minha caminhada hoje O que eu vou estar fazendo no dia de hoje Isso que é um daily vlog, é um dia de vlog Eu acho que é isso aí, pra quem tá chegando agora aí Se inscreve no canal aí, deixa aquele like aí vai fortalecer demais Eu tenho que comprar alguns produtos Ah, vou aproveitar lá e comprar um cheirinho de carro Vou comprar um pano pro carro pra me lavar, de microfibra O cheirinho que tá acabando Depois eu vou lá, na nossa nova casa E vou dar uma organizada, não tem como limpar muito Principalmente a bancada e o banheiro Porque os caras mexeram e eles falaram Hoje é uma sexta, ele falou, só pode jogar água na pedra domingo Então domingo a minha mulher vai Mas enquanto isso eu vou tirar um grosso, né Vou limpar o que é possível limpar Então vou fazer esse trampo aí, nesse exato momento Então acompanha o dia aí, espero que vocês gostem Feito com o maior prazer e carinho O maior prazer também é mostrando Porque antes eu ficava pensando Pô mano, será que eu vou mostrar a caminhada lá toda? Então mano, eu tô mostrando o que tá acontecendo comigo E principalmente lá na nossa casa Nas reformas que lidar com pessoas é complicado E pessoas incompetentes Mas enfim, graças a Deus Tá acabando E é uma experiência que a gente leva pra vida Ou eu contrato uma empresa Pra futuras obras Ou eu mesmo meto a mão na massa Entendeu? Ou eu chamo um de vocês aí Chamo vocês, chamo vocês, todo mundo aí Vamos mexer a laje, vamos galerinha Vamos mexer a laje Certo? Então Vambora Tem que, mano, o dia O dia passa rapidão, né Então vamos Ah, eu quero ir lá na Conhecer a academia lá Onde eu tô pensando em treinar Então eu preciso conhecer Provavelmente a gente vai lá hoje sim E depois eu tenho que voltar Lavar o carro Pra tá pronto aí Pra gente trabalhar também, né Então hoje eu tirei o dia pra isso Pra organizar lá a casa E tirar o máximo de entulho E se der Se eu conseguir Eu vou pintar A porta de entrada, né Do lado de dentro Que eu não pintei Ainda sobrou tinta Então, ô, tá ficando bacana, velho Vamos lá Vamos nessa Ó, dez e meia da manhã Vim aqui buscar um negócio de Um pano pro carro O pano Aqui, 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 ó E aqui do lado tem um Onde eu troquei o óleo do carro, né E quando eu troquei o óleo do carro Tava mil e trezentos De câmbio Agora eu perguntei Tá mil e quinhentos e cinquenta Ó, peste Aí, ó Os panos aqui, ó Esse aqui é o puro, ó Mas é trinta quanto Esse aqui também Esse aqui serva Ele é muito útil Pra secar o carro, né Levar uns dois desse O meu já tá velho, hein E aqui é o que eu compro O cheirinho também Comprei aqui Que dura pra caramba Isso aqui, mano Doze e cinquenta cada Ó Franela aqui Pra limpar o carro Pra secar, né Tem uma lá Que é uma toalha Ela é bem grandona É trinta Mas aquela Ela é mais É mais profissional Eu comprei um removedor Pra tirar umas tintas lá Ficou umas tintas lá No chão de casa Lá também E eu vou tirar lá Vamos lá Eu ia comprar a vassoura aqui Mas a vassoura também carinha Vou buscar lá No lugar mais barato Trinta a dez reais cada Vou buscar uma vassoura ali Minha vassoura quebrou, rapaz Ainda nem cheguei lá No AP ainda Só correria antes E depois É, eu acho que eu vou depois Lá na academia Aí é bom já pesquisar, né Academia Eu já É uma É uma boa, mano É uma boa Os aparelhos novos Então eu quero conhecer lá E perguntar se Se dá uma atenção, né Essas coisas, né É, vamos Vamos conhecer a A nova academia E aí eu falo pra vocês A gente vai lá junto, né Eu já sei o preço E duas vassouras Aí, vamos lá comigo, rapaz Eita, pegar aqui Tá ligado, né Acho que é aqui Acho que é aqui Uma garrafinha já pra drenar aí No esquema Tem desconto Uma garrafinha tem Mas isso aqui é bom Aqui, ó Uma vassoura Uma vassoura boa Vocês vai ver Dez conto Aqui é tudo de Ó, isso aqui é bom Pra 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 finalizar as receitinhas Lá, mano Esses negocinhos Bonitinhos assim Pra caçar ali Aí os potinhos lá Pra vender as balas Entendeu? Tem os menizinhos Ai, ai Vou lavar a vassoura ali Achei Oito, dez conto A vassoura boa, mano Ó Eu preciso de uma dura Que é essa Uma dura pra esfregar o chão lá Mas também A única boa É só essa Dez conto Preciso dessa Que é boa Gente, tem muita coisa baratinha aqui, mano Aqui na Vai pegar as vassouras Essa aqui é boa Pra esfregar o chão Boa, né? Mulher aí Tá ligado Que eu tô falando Vamos nessa, mano Tem muita coisa Pra fazer ainda Muito trabalho A ser feito hoje Tamo preparado Pra guerra Vambora Os vagabundos ali Olhando pra mim Dá uma fiscalização Eu já vou lá na academia Primeiro Porque senão Eu vou estar cansado Vai ficar A mão contra mão E acabar nem indo Na academia Então eu vou lá Na academia Primeiro Depois Lá pra casa Limpar Mano, eu tenho que limpar Minha casa hoje Onde eu moro Atualmente Também, mano Lavar a mão Meu alguém tá louco É o correria Do dia a dia, né, mano? Então eu vou aproveitar É Graco É o seguinte Tô chegando aqui Perto da academia Fica Dez minutos Da onde eu vou morar Deixa eu ver Se tá certo Onde o exe me mandou, né, mano? Já pensou? Ave Maria A casa tá caindo, parça Nossa, mano A casa tá caindo, mano Deus me livre Véi Que perigo Você vê? Loucura? Cadê o bagulho, mano? Ué Não tô achando Tá falando que é aqui Mas não tem nada aqui não, rapaz Acho que interditaram o morro ali, ó Mano Casona, hein, velho Casona, hein, velho Casona, hein Vai perder tudo, mano Caraca, velho Que dó, hein E que perigo ao mesmo tempo, né? Tô perguntando o posto de gasolina ali Onde eles Se eles sabem onde é Tem um posto de gasolina Bem aqui na esquina Vamos ver Perguntei aqui no posto aqui, mano Aí o cara falou Aqui embaixo aqui, ó Descendo aí, ó Sem meta aqui descendo Mas o endereço deu lá No Waze, né? É aqui, ó O cara que desce aqui Pô, fica pertinho de casa, hein, velho De carro, eu falo, né? Dez minutos, né? De carro Mega De barato Do mercado Restaurantes Vocês vão saber Mais na frente Mas eu já vou falar Eu vou morar em Cotia, tá ligado? Tipo assim Não tem como esconder Depois, vai pra frente Onde já fica? Ah Depois deste Shell aqui Ah, ela aqui, ó Tem estacionamento É isso que eu queria saber Vou virar ali Vou virar aqui, ó Achei Bom, já tem estacionamento É um desmotivo Um ponto positivo Que eu Já caçaria, né? Vamos pôr aqui dentro Vamos pôr o bichão aqui dentro Olha aí, ó É, na verdade Você está comigo, né? Na área Eu vou viajar um branco aí, ó Você está comigo na área Na bagaça Bora Vamos ver lá A nova academia Ainda bem que fica pertinho de casa, mano Então, como vocês vão saber Mais na frente Eu já falei onde eu vou Morar, né? Onde possível Tem academia Tem a Estacionamento Isso fortalece muito Eu já ia pra lá Porque a gente está fazendo pra lá E aí vamos Descobrir ali Como que é a parada aí Aí vamos conhecer a área aí, ó Aí a gente já Eu passo feedback Depois de vocês lá Obrigado Olha aí, pessoal As esteiras aí, ó Certo Olha aí, pessoal Já amei a Academia aí O primordial que eu queria É o estacionamento E tem E é nova É um mês só Ela está aqui Então os aparelhos Tudo novinho 99 reais O plano anual, né? Então eu fecho Esse plano anual Tem Eu posso usar Os espaços de dança Posso usar tudo Caraca, mano Gostei E primordial, ó Deixa o bichão guardadinho E Aparelho dos novos Lá onde eu treinava Tipo assim E aí os aparelhos Tudo novinho, mano Lá eu pagava 89, mano 89 E aí eu vou pagar 99 No plano anual Vou não mudar lá É Eu já falei com ela aí Mês que vem A gente está aí, viu Vambora Agora vamos lá Na faxina lá, mano Não é bem uma faxina É Mas vocês entenderam Como fazer hoje E outra E abre todo dia Abre todos os dias Abre A academia E O horário Que abre 5 horas da manhã 5 horas da manhã E quiser vir treinar Já pode treinar Chegamos Vai ficar bom Quando acabar tudo aqui Vai acabar o pó Vai acabar tudo Tudo de boa Tchau vou limpar aqui na medida do possível né limpar varrer o chão porque aqui esse painel extremamente pesado tem uns lixo ali para me tirar e aí eu vou ver se eu removo aqui ó a tinta né eu compro o removedor espero que dê e tirar o pó na medida na minha mulher limpar isso aqui ó e ela limpou aqui aí as portas pessoas caro top mano graças a deus é muito bom com a zona aqui e ficou muito bom graças a deus aí ó dobradiça tudo limpinho tirei tudo aqui ó como é que tá as marquinhas de tinta tá vendo eu vou tirar tudo as marquinhas de tinta lá isso aí é o doido que não fez direito ó pintou tudo o chão lá tá vendo ó não é poeira é tinta no chão competência demais aí vamos ver se eu tiro ali você é louco tô livre desse destrax que eu nem pensar mais vou fazer mais fazer aqui o trampo certo eu vou tirar tinta ali eu não posso lavar o banheiro não posso jogar água nem nada só vou varrer é varrei tirar esse lixo daqui mano aí a pedra da pedra como é que ficou aqui ó ó e ainda ele falta finalizar não veio aqui ele vai colocar essas fitas aqui ó ó e aí ficou bom ó top hein a torneira a mosteira do banheiro Amor lógica E aí minha mulher tem bom gosto não tem ó o oi a tira isso aqui na o bagulho palavra ia weu e aí acht coloco sabonete Tá pego Sabão, detergente, sei lá Tem outro aqui, ó Top, hein, ó Tem esse aqui, ó Top também Também comprei o removedor O removedor suprema, não é o que eu vi Doze reais, um litro Tá saindo tudo a tinta Ô, glória Vou limpar as portas tudinho Vou ver se sai a tinta lá do chão com o removedor Eu tenho esse produto aqui Mas esse produto aqui é sinistro, mano Caraca Vou ver se sai aqui, véi Ó Isso aí é tudo tinta, não é poeira, não Não é poeira Saiu Ô, glória E com pouquinho produto, ó O removedor Mara que não mancha a peça, né O chão Mas ele é um Multiuso Ali, ó Caraca Obrigado, Deus É a sujeirada que tá ali Eu só joguei água Não enfreguei ainda Tô aliviando aqui Aqui lá é tudo lixo Aqui lá Tudo lixo Aqui não Aqui é coisa ainda E eu vou limpar ali Depois limpar aqui E é isso, mano Vai ficar bom Graças a Deus saiu a tinta do chão É louco Bora Só gratidão Olha aí, pessoal Só quem não conhece a vista aí, ó Essa é a nossa vista Glória a Deus Eu tava de quatro lá Lá ele Mil vezes Eita Eu tive que apelar pra esse produto Pô, Augusto Vai manchar o piso, não? Mano, não sei Super removedor Esse é Come até a mão Mas tirei tudo Ó Só passar ele Esse cantinho Tirei tudinho, ó Os cantinhos, tá ligado? Aí, ó Aqui, ó Olha, Deus Bicha fera, hein? Aqui atrás a porta tava feia, mãe Tirei tudo Agora eu vou Aqui tá praticamente limpo Claro que precisa passar um pano aqui e tal Agora eu vou jogar aquelas coisas de lá Pra cá Pra mim limpar aquele piso Ah, mas antes eu vou limpar a janela ali Os cantinhos aqui, ó Isso aqui com o removedor sai, ó Tá vendo? Foi o que eu fiz na porta lá É, tá cheio de tinta Ainda bem que esse aqui não tem muita Mas o outro carro tem bastante Entendeu? Minha mulher comprou um negócio de imã Porque aquela janela do banheiro Não tem como limpar Com a mão Aí gruda, já viram? Logo é louco Se não vira, vai ver em breve Aí, esse daqui tá mais sujinho Principalmente massa por fora Tá vendo? Vou dar uma raspada E limpar Aí coloquei aqui Todas as coisas Agora eu vou pegar aqui Tá imundista aí, ó Passar um pano Úmido Vou varrer, né, claro Já limpei os cantinhos ali com a vassoura Tinha um pó danado E vou ver Pra me arrancar as tintas Que tem, ó Vamos limpar aqui primeiro Pra varrer primeiro Tem umas marcas de tinta aí, ó Aqui Mas aqui é bem pouco Graças a Deus Ali E alguns respingos ali, ó Vou tirar agora Depois eu juntar aquele lixo ali Vai ficar outra cara aqui Que eu vou deixar já no esquema Aí depois a minha mulher limpa direitinho Não sei que produto ela passa aí É... Tô aqui pra tirar o grosso hoje, né? Acho que vocês entenderam, né? Aí já tá dando outra cara Ali é lixo, é lixo Eu tive que abrir uma cadeira Pra colocar o lixo Tem um abençoado que perguntou Aquela cor ali, ó Certo? Satisfação aí, mano É essa cor aqui, ó Luar do Sertão Fosco Essa é a tinta Aquela tinta Tem um abençoado aí Obrigado aí Pela dica Ele falou, mano Compra uma caixa Desse piso Porque só sobrou um lá, né? Sobrou só um Porque tem alguns pisos Oco, né? E mais pra frente Não acha mais esse piso E é o que eu vou fazer, mano Vou comprar Vou comprar uma caixa E deixar no esquema, né? Obrigadão pela visão aí, mano Obrigadão a todos pela visão E é isso Vou comprar mesmo Um piso bem lembrado Você me deu uma ótima ideia O que sobrou foi essa aqui Essa aqui é ela inteira Ela tá sem cortar Essa aqui Essa tá cortada Mas tá um tamanho grande também E tem esse pedaço aí Isso aí que sobrou Pensei que só tinha essa Mas tem essas aqui também Será que é bom Comprar uma caixa, mano? Deixa uma caixa aí No esquema, né, mano? Pra não sofrer depois Deus o livre Tomara que não quebra nada, mano Tá ungido em nome do Senhor Jesus Mas a incompetência É complicada Você aí que manja Colocar uma churrasqueira aqui Eu quero uma igual a essa da imagem aí, ó Deixa eu... Eu vou deixar o e-mail No primeiro comentário fixado Aqui vai uma churrasqueira, certo? Então mais pra frente eu vou colocar Não vai ser agora Mas mais pra frente já fica a dica aí Antes que eu esqueça, né? Se alguém manjar aí Não tô pedindo nada não, tá? Vou pagar Não tô pedindo nada Que nem aqui Não pedi nada Fiz parceria Não fiz nada Aqui nós fizemos o trampo na raça Certo? Então Você tem que manjar aí Um igual a essa da imagem aí Vai ficar da hora aqui, né? Vai ficar show Olha aí Já tá dando nota cara, hein? Eu tô indo embora Porque esse cara cortou Ainda bem que eu não lavei lá fora, ó Tá cortando lá ainda Vamos lavar o carro agora Ou lavar minha casa Mas deixei bem bacana Tirei o grosso tudo, ó Não tem... Eu só varri, né? Tirei as rebarbinhas da... Dos rodapé Tava sujo de tinta Tirei bastante Com o produto lá O produto é fera Só falta mexer ali, ó Tá vendo a latinha lá, ó No rodapé E depois fica filé Depois eu tive que ter essa madeira aqui, ó Só pra mim não... Não zoar Aí... Tirei tudo bonitinho aqui, ó Limpei Claro que é... É o grosso, né? E depois tem que vir Limpar novamente E é isso, mano Vamos pro... Pra outra caminhada agora Deixei tudo fechado aqui no esquema Tando fechadinho E é isso Porque lá é a mesa, tá? É um tampo de vidro Agora... Eu vou nessa Vamos nessa Tá ficando bom, hein, pessoal? Olha os pés Mas tá tudo certo, né, mano? Tá tudo certinho Ufa O solzão bonito, hein? Amanhã, fim de semana Vamos fazer dinheiro Com força total Aqui que é o suburbano Que eu falo pra vocês, ó Subúrbio! Suburbano Mano, pensa nos morros, velho Os morros é sinistro, velho Eu vou passar aqui no caminho aqui É... Vou abastecer Eu só abasteço aqui, ó É bom, né? Abastecer sempre num poço, né? Agora a gasolina tá 5,25 Antes do aumento Eu pagava 5,8 Rapaz Acho que eu vou comer uma coxinha Aí a coxinha lá é monstro, velho Vale a pena Seis conto, mas Vixi marinha É um almoço praticamente Olha o poço Bom, esse poço aqui é... É loucura Então eu vou aproveitar Abastecer agora Porque se eu deixar pra abastecer amanhã Eu tô lascado Olha isso Vamos esperar Fazer o quê? Bagulho e beijadeza, hein, mano? Pra você ter o fluxo E agora é o quê? Ó Vixi marinha Graças a Deus Dentro tá... Tá de boa, mano Eu só vou lavar o tapete Nem todos são Eu tenho um... Esse é original Esse tapete É, aquele ali eu comprei, né? Aquele ali eu comprei Tem o nome Voyage, né? Esse eu lavo Aí dou uma esfregada no banco E já meto o macho, né? Metendo água aqui Lavando as rodas primeiro Eu vou lavar as rodas primeiro Caraca, mano Ó Jogando um produto aqui, né? Jogo um bagulho ali Ó Tamanho do parafuso, mano Olha o tamanho disso, véi Vou lá no poço antes de lavar, né? Também que eu não lavei ainda É porque eu vou lavar as minhas rodas Lá No borracheiro Caraca Eu vi que ele deu um barulho Mas eu pensei Pô, bateu alguma coisa É as obras lá, né? Caraca, vamos lá no borracheiro, mano Também que eu não lavei Porque ele vai sujar, né? Porque ele vai mexer Eita, nossa Vamos lá, bebê Eu vou comprar um kit, tá ligado? Com a... Esqueci o nome Vou comprar Porque ali ele só vai Enfiar o negócio Lá roda Vocês entenderam, véi Lá ele, papai Que isso E... Esqueci o nome do negócio, véi Mas vocês sabem o que que é Ele não vai nem tirar roda, mano Eu vou comprar esse kit aí, mano Uma emergência, né? Também tem um borracheiro ali perto Tem uma cheira aí Praticamente 24 horas Abençoada ali Mas é mó ruim de parar ali, mano Vamos ver Pelo parafuso, mano O parafuso é bem grandão, mano Tomara que não precisa fazer outra parada, mano Ele é gigante, tá ligado? Parafuso Parei aqui de quebrada Vamos analisar O que o bichão vai fazer aí? Caraca Eita, quando é assim, mano? E o pneu novinho, mano Puta que dó, mano Novinho o pneu, mano Corte só aí Tá bonito, hein? Já vai dar 6 horas já, véi 6 horas já vai dar Eu tô aqui ainda Vou sair andando, véi Caramba A gente deu uma tensão já E soma e já era, mano Conhecido, tá ligado? Saí andando Vamos no outro ali, mano Vamos no outro borracheiro ali O povo parece que não quer Trabalhar, véi Vamos arrumar quem Quem queira trabalhar Ah, bagulho tá louco, hein, véi Assine Mano, faz uns 15 minutos ali E eu só vejo o cara lá dentro Não tem outro Outro borracheiro Outro pneu na frente Não tinha cliente na frente É, procurar outro, mano Tô pedindo nada a ninguém, mano Tô pagando Se der, mano Esse povo é terrível, hein Caramba, tomara que Caramba, eu analisei outra coisa Quando eu esterci a roda O pneu do lado esquerdo É, do meu lado esquerdo, assim Tá comendo do lado de dentro Já mandei lá Porque tá na garantia Do alinhamento e balanceamento, né, mano Falei, ó Tá comendo o pneu aqui, ó O que eu percebi Só tava comendo de um lado É o da frente, né Não, é o pneu que É o pneu que tá o parafuso É do lado direito Caraca, eu fui no outro ali O outro tava Tava os pneus tudo fora ainda Falei, já era, senhor? Só amanhã Mas suave Vamos pro outro ali Bom, aqui na frente Tem um Vamos ver se esse Se esse arruma aí, ó Antes Tem uma parte de carro na frente Não ficou muito tempo não, mano Mas eu achei um ali que tava Tava vazio Eu nem sabia que tinha um outro Barracheiro ali Ele tava comendo na frente Uma lá nele, lá Já é seis horas em ponto, mano Passa voando Mas graças a Deus Tô na correria, né Tá na correria Tá tudo certo Vem aqui, ó Vem aqui, mano Eu tenho que entrar aqui, ó Olha lá os pneus ali, ó E aí, meu parceiro Vê os pneus pra mim aqui Se você tem coragem Dá uma atenção no pneu pra mim Demorou Já tem que escalar, mano Dá uma atenção aí Eu ouvi que tá embaçado, hein, velho Aqui, ó Esse lado aqui não tá comendo O outro tá Já mandei lá no Aqui o parafuso aqui, ó Aqui, ó Eu tô vendo que tá comendo um pouquinho, né Esse lá Tá vendo que aqui tá mais tranquilo Aqui já tá mais gasto E eu não canto pneu, não, mano Olha o tomando o parafuso, velho Ah, não O parafuso é pequeno Ele falou que não chegou a furar o pneu, não, mano Obrigadão, mano O cara só puxou o bagulho E falou Não tá furado Aí ele falou Tá gastando isso aqui, ó Do outro lado tá novo, né É Desse aqui, né Caraca, mas aí, ó Uma abençoada é 24 horas Não chega aqui E bate E bate Só chegar e bater na porta aí, né Na madrugada, a hora que for Aí, ó Abençoada aí, ó Só vim aí e encostar aí Perto, perto do sã Um pouquinho mais pra frente É É a caixa d'água aqui, ó A referência Aqui no Jiro Cardoso Só encostar no abençoado Obrigado, hein, mano Caraca, mano Brigadão, mano Até falei pra ele, mano As coisas tem que acontecer Do jeito que tem que acontecer Ele não tá entendendo nada, né Eu nem falo que ele tem o canal Ele, mano Ele, oxe Ele só puxou o parafuso, mano Ele, não, pô Tá furado não, parça Aí jogou água Jogou tudo Tá furado não, mano Falei, oxe Aí, mandei Mandei um dinheiro pra ele lá Falei, não Manda o seu pix aí Mandar um dinheiro aí Pela sinceridade Putz, aí O pneu tá tão novo Que nem Que nem chegou a furar Aí ele falou Ó, tá gastando o outro lado O outro lado tá novinho Então ele tá gastando Um lado só O lado de dentro, né Isso é alinhamento Balanceamento, entendeu Obrigado, Divaldo Tamo junto, irmão Cola no abençoado Isso aí merece, velho Você viu que o rabo Não, ó Costou Só puxou o parafuso, mano Caraca, mano Aqui, diferente do caixão d'água do Cardoso, ó Na rua do Sam Ainda quem é e precisa 24 horas Já grava até o nome do abençoado aí Você é louco, velho Aí eu falei, quanto que é? Ele, não, nada não, pô Não fiz nada As coisas aconteceram do jeito que tem que acontecer Eu vi o parafuso Fui caçar um borracheiro Nessa dia eu caçar borracheiro Eu já deixei lá que o cara falou Não, espera aí Aí eu já esterci a roda Nessa que eu esterci a roda Eu já vi que tava comendo dentro Você tá entendendo o que eu tô falando? As coisas aconteceram do jeito que tem que acontecer Porque senão eu não tinha visto Teria visto Que tá comendo do lado Eu já mandei a mensagem lá Pra empresa lá Tá entendendo? Tá na garantia ainda Tranquilo E É tanto que do outro lado A experiência do cara ali Falou, não Do outro lado Tá novinho Você vê que tá alinhadinho Mas nesse lado aqui Tá comendo dentro, irmão Vai comer seu pneu Lá ele Três, vem uma vez Tanto lá ele É esse, rapaz Caraca Vamos terminar de lavar o carro agora Olha aí, mano Aí mandei uma verba lá pra ele Não, mano Vai tomar uma coca aí Um café Sei lá Fala que você Que sai com o dinheiro aí, mano Ô Augusto Ó os cara Ai, ai É Caraca, mano Que dia, hein É o dia aí O Daily Vlog é isso aí Mostrando Cada Mano, eu tô mostrando cada detalhe Quando eu gravo o Daily Vlog É cada detalhe, mano E Cada detalhe do que eu vou fazer Do que eu tô fazendo Do que tá acontecendo Nada bem que ele é desenrolado, mano Eu já gravei ele assim Ele Ele de boa Ai, ai Ah, bichão Mano, eu tenho que lavar a casa ainda Lá em casa, né Aqui eu lavei Agora eu lavei o As rodas, né Só lavei as rodas Agora eu vou lavar o carro O carro rapidinho Vou soltar com Com pó aqui As rodas aí Eu passo o produtinho Quando tá muito encardido Aí eu passo o produtinho ali Certo E, mano Eu quero limpar minha casa Mas eu vou ver A situação Que eu vou chegar em casa Mas provavelmente Eu lavo a lavar assim Lavar é mais rápido, né Só enxaguar Tá vendo como as coisas Têm que acontecer Do jeito que tem que acontecer Tudo na vida é isso, mano Fui em um Outro enrolando Fui no outro Fechando Mas no abençoado Só tiro o negócio E ainda foi melhor Pra ele Pra mim, assim E eu perguntei Pra ele direitinho Falei, mano Tá comendo direitinho, né O outro lado tá de boa Aí ele deu uma tensão E não, pô O outro lado tá de boa Não sai totalmente Porque é uma Calota Mas sai bastante, mano Com produto lá Agora é só lavar o bichão Já tá pronto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Agora é só secar o bichão Me comprei o pano ali Comprei o pano, né Bebês É, vocês devem se perguntar Mano, quanto tempo você gasta Pra lavar o carro? Eu gasto, abençoados Papo reto Se Se eu Limpar tudo Escovadinho Bonitinho Lá dentro Que não foi o caso Só escovei atrás Só tirei o Bem pouquinho Se Tudo Completo Eu gasto duas horas Até passar o pretinho E tudo Duas horas Duas horas e meia Mas Que nem hoje aqui Eu só dei uma escovadinha Lá dentro E agora eu vou secar Eu gasto média Uma hora e meia Com pretinho e tudo É isso aí E hoje eu lavei Só os tapetes de trás, né E o meu Na frente Que eu pisei lá no pó Fora isso É É isso aí É entre uma hora e meia E duas horas e meia Tá bobo Mano Não é porque eu tenho não Mas o preto Pra mim é uma das melhores cores Depois vem o branco Mas o preto Se eu for pegar um carro Mano Pega o preto Ou o branco Qual cor você Prefere assim De carro Cor de carro Prato Cinza Vermelhão Bicho mano Quando eu puli Ele tá assim ó Sem pulir Nunca puli Quando eu puli Fazer higienização Detalhada Eu vou falar pra minha irmã fazer, né Aí o bicho Brilha, hein É Sequei Um pano velho ainda É o mesmo pano Que eu comprei Tá ligado Aqui ó É o mesmo pano Esse daqui É o mesmo pano Agora é só secar Entre as portas Enquanto isso Vou Vou ligar um modão Aqui, né Agora é só secar aqui Entre as portas Ligar aquele modão De respeito, né Bebê Ó o bichão Aí Isso aqui é mal De Volks, tá Acende Às vezes Dá isso Mas eu já ando Com as lanterninhas No esquema O que que eu faço Agora Eu ando Pra secar os pneus Pra passar o pretinho Entendeu Porque se eu passar assim Não pega Tá molhado ainda Vamos lá Dá uma voltinha Vou aproveitar E comprar uma coxinha Olha, até rimou Olha, vamos lá Dá uma voltinha Aproveitar E comprar uma coxinha Rimou Rimando, hein Bebê Ai, ai Tá nóis Sete e vinte Caraca, não tinha Não tinha coxinha lá não Véi Agora vou passar o pretinho Já deu uma secada Vai vir um antes Depois aí Mesmo Mesmo a noite Vai perceber Agora é berço Bebê Vagadêus Aí A diferença Dá pra vocês Vocês Vê Agora é só deixar secar Mas ele vai pra garagem Aí O carro Lavou o carro Ele não colocou o pretinho Vem Foi uma coisa Que não lavou Agora eu vou pra casa Ave Maria Que hora que é essa Rapaz Acho que Umas oito da noite Já, hein Eita Ó Oito em ponto Hoje rodei Sessenta e dois quilômetros Nas correrias todas Foi isso aí Que eu rodei hoje Eita Nós Já suou mesmo Eu tava olhando aqui Faz um mês E uns quebrados Foi dia vinte e dois de dezembro Que eu troquei os pneus É garantia de três meses Eles dão lá Ah, deu a linha média Três meses Mano, ainda bem que eu já vi Caraca Tô levando vassoura aqui Vassoura Minha água Eu vi água pra caramba hoje Agora os pétalinhos Também levei o carro, né Eu tô cansado Mas eu preciso Limpar a casa também Necessário E Sobre o pneu, mano Dá bem que eu vi Bora esperar Boa paciência Que agora é Carnaval, né Hoje é uma Sexta-feira, viu Que eu tô gravando Esse dia Coerinha danada, né Graças a Deus Deixa eu falar Nisso que eu esqueça Eu vi muitos comentários Elas falando Pô, o erro Nunca paga adiantado Nunca paga tudo As obras lá A gente não pagou Na lata Foi indo O erro maior E eu cometi esse erro Foi confiar nas pessoas E não conferir o trampo O erro maior de tudo Você que vai fazer uma obra A gente pagou No andamento Tá ligado Aí ele falou Cabou Cabou A gente deu E não conferiu Esse foi o maior erro De não conferir o trabalho Tá entendendo? Ir lá bater Os pisos Ir lá olhar A pintura Ir lá E ver tudo Tintim por titim Esse foi o maior erro Que aconteceu Na construção E não acontecerá mais De conferir Essa De confiar nas pessoas Acabei Acabei Acabou Pera aí Beleza Ir lá conferir o trampo Que nem quando a gente Entrou O apartamento A gente teve que Tipo assim Conferir Se tava tudo ok Aí a gente bateu Os pisos Tá ligado? Essas paradas todas Mas é isso Não acontecerá mais Certeza que não Acontecerá mais Caraca Vou limpar minha casa Vou limpar minha casa Casal limpo É outra história Né Isso é louco Só gratidão a todos Pra quem acompanhou até aqui Se inscreva no canal Pra quem não é inscrito Dor nas costas Tá matejando E outra Até esqueci de falar Quando fui na academia Lá Cara Academia é vida Eu parei de treinar Acho que uns Três meses Mano Engordei tudo de novo É ruim pra respirar É ruim pra andar É ruim pra tudo Mano Vamos voltar às atividades Daqui um mês Daqui um mês Dois meses ainda Mas é isso Vamos voltar com força total Cuidando da nossa saúde Quero ver vocês também Treinando Cuidando de vocês Andando Caminhando Pô Não tenho dinheiro pra academia Fazer caminhada Caminhadinha aí Uma hora de caminhada Ah Já caminha pro trabalho Isso não é caminhada Caminhada mesmo Focado na caminhada ali Você vai ver a diferença Valeu Eu sinto falta Mano Puxar uma fé Vou tomar um banho Muito obrigado Novamente Pra quem assistiu até aqui Valeu Tamo junto Gratidão a todos aí Deixa o like Valeu Agora sim Dá pra nós Pisar Tá louco Agora Mas aí ela trabalha sozinha Tchau 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 Tchau